Meus amigos, o Flamengo empata aí com lanterna, né? O último colocado do Campeonato Argentino aí, 2x2. Ainda bem que o Pedro Arrascaeta tiraram o coelho da cartola. Vamos estar comentando sobre esse jogo aí, vamos estar conversando aí sobre Flamengo e Itagéries, 2x2. Mais um ponto pro Flamengo. E se a Universidade Católica não vencer a equipe do Esporte em Cristal no Peru, tá? O Flamengo já estará classificado na próxima fase das oitavas de final da Copa Libertadores, né? Chega aí, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Negócio é o seguinte, rapaziada, ó. Conversar um negócio aqui com vocês. Primeiro ponto. O Flamengo, ele não tem jogada. O Flamengo, ele se sobressai, né? Ele sobressai na individualidade de cada jogador. Num coelho da cartola que tirou Arrascaeta. Numa cavadinha do Pedro pro goleiro ali. Tudo bem, foi um baita passo ali depois do Gabigol. Cavadinha do Pedro ali. Mas jogada mesmo. Marcação, pressão, sincronizada, treinada de forma exaustiva. Você não vê. Você vê um time que faz gol contra toda hora por causa da sua desorganização. O Paulo Sousa falou lá. Não, porque o Flamengo, ele ataca com linha de três, com três zagueiros. Mas defende com linha de quatro. Mas, cara, sempre que tem essa transição, quando o Flamengo perde a bola, eu não vejo linha de quatro, gente. Fica um buraco. Fica um buraco nas laterais do Flamengo. Cadê a marcação, pressão contra a lanterna no campeonato argentino? Cadê a marcação, pressão do Flamengo, gente? Vocês estão satisfeitos com isso mesmo, gente? Vocês estão satisfeitos? Aí depois vai lá, manda mensagem no Instagram. É Flamemimi. Se eu sou Flamemimi, então é Flá passar pano aqui. O pano aqui, ó. É Flá passar pano pro Paulo Sousa. Passa pano pro Paulo Sousa. Aí a desculpa já vai estar pronta. Não porque o Pablo se lesionou no início do jogo, porque jogar fora de casa contra o Tajeres, o grande Tajeres, é difícil. Não porque isso, porque aquilo pega os orçamentos dos dois clubes. Flamengo teve um faturamento de um bilhão, meus amigos. Um bilhão. O cara tem cinco meses de trabalho e você não vê o mínimo. O mínimo. A mínima organização tática do time do Flamengo. Esse tal sistema híbrido que ele fala nas coletivas, não existe. Não existe. E outra coisa. Esse ígio aí, rapaz, ele tinha que continuar afastado. Tudo bem. Estava impedido. Concordo. O gol do Tajeres estava impedido. Mas a dona como é boa, né, meus amigos? Como sempre, fazendo cagada. Ela bota uma competição que no início não tem VAR. Mas depois tem. Ou é competição inteira sem VAR, ou é competição inteira com VAR. Não existe isso. Ah, não. Porque o dinheiro, cara, ela lucra milhões e bilhões e bilhões de reais vendendo direitos de transmissão pra Globo, pra TV da Argentina, pra TV do Chile, não sei de onde. Como é que pode não ter dinheiro pra botar um hábito de vídeo, gente? A quantidade de multa que ela distribui porque o Flamengo colocou o nome de... Ah, botou o apelido de jogador, toma a multa. Mas quando é racista, não acontece quase nada. Isso aí é outra indignação que eu tenho porque eu não tenho VAR. Tava impedido o gol do Tagéria. Vamos ser justos aqui. Tava impedido. Só que isso não é desculpa. Porque era... O bandeira não tem culpa. Era aquele impedimento por um milímetro ali, o dedão do pé do cara era maior que o dedão do pé do outro. Tava impedido. Bandeira não tem culpa. Só no VAR você vai ver aquele lance. Agora, o Isla, ele para. Ele para completamente. Ele para completamente. Impedimento era... Não pode parar, gente. O cara sabe que não tem VAR no jogo. Ou ele não sabe que não tem VAR. Foi pedir o VAR também? Não existe ele parar no lance. Vocês estão me entendendo? A comunicação entre os zagueiros do Flamengo não existe. Tava sozinho. O Willian Aron vai e bota desesperadamente, bota a bola para o fundo do barbante contra. Cadê a comunicação ali? Ah, porque aí o narrador... Ah, não. Porque não dá para ter comunicação porque o estádio está lotado. Ah, então joga de portão fechado, meu amigo. Joga só de portão fechado ou então joga só contra o Fluminense. Que aí a torcida do Fluminense vai botar quase ninguém. Vocês vão escutar um ou outro. Ah, faça-me um favor, né, meus amigos? Faça-me um favor. Entendeu? Agora não vai dar mais para conversar o Palmeiras. Também. O Palmeiras, claro, pegou um grupo mamão com açúcar lá. Está enfiando porrada em todo mundo. Apesar que o Palmeiras não é desse mole que o Flamengo deu. Essa deficiência defensiva que tem no time do Flamengo não tem no time deles. O Isla aí... Aí a diretoria acha que está tudo bem. Não, não precisa de lateral. Nós temos três laterais. Só funciona um e que está lesionado. Esse departamento médico do Flamengo também é uma brincadeira. O Pablo acaba de sair de uma lesão. foi traumática, mas já vai entrar em outra lesão. Aí você vê ali o Pedro também sentindo a virilha. Não sei o que aconteceu com o Pedro. Vamos ver a reavaliação amanhã. Aí no outro jogo você tem Léo Pereira. Você tem... Cara, todo jogo tem alguém lesionado no Flamengo. Todo jogo um sai bancando ali. O que está acontecendo? Eu não vejo isso... Gente, em nenhuma parte do mundo. Olha que eu vejo jogos da Europa. Vejo jogos... Até da Série B eu vejo jogos. Aqueles gramados ruins pra caramba. Aqueles buracos no chão. Os caras não se lesionam igual o jogador do Flamengo que se lesiona. Todos... É média. Não, porque eu... Não. Tem que sair um lesionado. Se não tiver lesionado, não vai estar na média de lesionado. O que acontece? Aí vão comentar. Porra, tu quer falar o quê? Tu não é médico? Mas eu não sou médico. Mas eu não sou trouxa. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Está todo mundo saindo lesionado no Flamengo. É desorganização tática. Os caras precisam de lateral direitos. Então, faturamento de um bilhão. Os caras falam que não precisam de lateral direitos. E aí... É jogador lesionado. É uma bagunça, cara. Aí vocês querem que eu esteja satisfeito com isso? O Carilli, técnico do Atlético Paranaense, durou sete jogos, perdeu pra quase todo mundo, mas ganhou do Flamengo. Tomou de... 5... 5 do The Stronger. Aí vai lá. Aí ganhou do Flamengo. Aí então a gente ganha. Ganhou do Flamengo. E aí está tudo bem. Está tudo bem. Pra... Ó. Uhul. Deixa eu limpar minha canequinha. Deixa eu pegar outra canequinha. Vamos limpar. Uhul. Sujou aqui. Uhul. Pra passar pano pra pão solo. Eu não passo pano pra Paulo Sousa. Eu não passo pano pra diretoria do Flamengo, que não se move, não faz nada. E não passo pano pro departamento médico pífio do Flamengo. Vocês não me entendem? Lamentável, gente. Não gostei da atuação do Flamengo. Primeiro tempo, time apático. O time não marca pressão. Não tem marcação-pressão. Não tem sincronização de marcação-pressão. Não sabe marcar pressão. Aí você fala, não, mas o time não marca pressão porque ele defende em bloco baixo. Ele defende lá atrás. Não sabe defender em bloco baixo também. Não sabe. Não sabe. Não adianta que não sabe. Porque o adversário chega ali. E o Santos, hoje, não tem o que reclamar do Santos, não. Porque se não é o Santos, o Talé tinha vencido o jogo aí. Por mais que teve o lance lá do gol impedido dele, o Talé tinha vencido. Então, palma, gostei do Santos. Pra não falar que eu odiei todo mundo. A Rascaeta, mais uma vez, tirando o coelho da cartola pra salvar o Paulo Souza. Gostei do Pedro. Mostrou vontade. É isso aí, pô. Mostrou vontade. Foi lá, cavou, fez o gol. Parabéns ao Pedro. Jogou muito o Pedro. Entrou bem. Entrada boa do Pedro. Tá? E, cara, o restante ali, cara, pra mim... Gente, olha só. Aí vocês vão falar. Ah, mas é individual. Como é que pode... Como pode um time faz dois gols contra no jogo contra a Católica e depois faz mais um gol contra? Vocês acham que isso é casual? É desorganização tática do time. Três gols contra... Feitos de quase... Seguidamente. Não foi de forma seguida porque teve o jogo contra o Alto também, que também foi ruim. Mas tentaram passar pano dizendo que... Ah, não. O time, pô... É um ou outro aí. Que jogou, coisa e tal. Gente, isso não tá bom. O Tajeres é o Lanterna. Eu sei que o narrador quis ali... Ah, não. Porque o Tajeres... Nenhuma equipe venceu o Tajeres aqui na Libertadores. Mas vai pegar quantos... Gente, vão pegar quantas participações tem o Tajeres na Libertadores? O Flamengo também, tá? Há maior tempão você perdendo o Maracanã na Libertadores. Então, esses dados, eles não falam. Agora, isso não está bom. Jogo horrível do Flamengo. Vocês têm que entender isso. E eu falo isso agora pensando lá na frente. Pensando lá na frente. Quando for pegar um River Plate, quando for pegar um Palmeiras lá no Allianz Parque. Aí sim, 2x2 com o Palmeiras no Allianz Parque. Aí eu vou chegar aqui, ó. Resulta. Primeiro jogo. Vamos supor. Primeiro jogo. Não vai ser porque eles vão ter a melhor campanha, mas... Primeiro jogo lá no Allianz Parque. 2x2, ó. Tá bom, pô. Palmeiras é o adversário difícil. 2x2 com o River Plate no Monumental de Nunes. 2x2. Agora, contra o Tagéres. Com todo o respeito. Pô, os caras receberam lá os rubro-negros. Não estou faltando com o respeito. Mas é o Lanterna do Campeonato Argentino. É o Lanterna. Aí vai o Flamengo e faz isso. Não. Não aceito, cara. Não aceito. É... Isso não existe. Tá errado. E não... Não vou passar paninho, não. E o departamento, além da diretoria do Flamengo, tem uma postura. O departamento médico do Flamengo precisa virar público. Tem que dar uma entrevista coletiva. E dizer por que está acontecendo isso. Esse monte de lesão no Flamengo. É Ayrton Lucas, é Léo Pereira, é Mateuzinho. O DM está cheio. O DM está cheio. Tá? Meu amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Amasso o like. Um beijão para todos vocês. Valeu. Saudações Bruneiros.